Não ganhou mais 5x1 Não ganhei Não ganhei Não ganhei Quanto? Não ganhei 5x1 Nem pode ter 5x1 5x1 Já era 5x1 Já ficava bonito 5x1 canta galinha, vou te falar um negócio cheiro, canta galo, canta galinha, é hora de amanhecer o dia. o garoto bateu com medo da coça, canta galinha, vou te falar um negócio cheiro, canta galinha, é hora de amanhecer o dia. Fim parquinho. Fim parquinho. Obrigado. Obrigado.